Música Sem área de lazer no bairro, os moradores da Vila Rossi, zona norte da cidade, reivindicam a construção de uma quadra. Por anos, o bairro manteve um espaço de lazer que contava com o campo de futebol e uma quadra que foram retirados para a construção da Via Norte. A proposta é que uma nova área de lazer seja construída entre as ruas José Maria Monteiro e Miguel Eras. Atualmente, o terreno vem sendo utilizado como estacionamento para caminhões. A gente se sentiu excruída, né, porque era um ambiente que, nem por mais simples que fosse, a gente sempre tinha os jovens, as crianças, todos brincavam aqui, né. Tinha um campo aqui, entendeu, a gente mandava nossos jogos aqui. Hoje é difícil para a gente conseguir, a gente manda jogo no parque da cidade, aqui era tudo mais fácil para nós aqui na Vila Rossi, entendeu. E a quadra aqui, nossa molecada treinava aqui, jogava todo dia à tarde, hoje não temos mais quadra. Classificado como área de recuperação ambiental, o espaço de lazer poderá receber apenas obras de pequeno impacto. O projeto prevê a construção de uma quadra de grama e uma área verde para a comunidade. Na tentativa de viabilizar o projeto, o vereador Willis foi buscar recurso no Distrito Federal. O parlamentar acompanhou uma comitiva de vereadores até Brasília. Esta quadra aqui em São José, ela custa cerca de 120 mil reais, por volta disso. Só que em Brasília, o mínimo para se gastar numa quadra é 250 mil. Então, por isso que houve essa diferença. Nós fomos buscar 120 e conseguimos lá com o deputado Eduardo Cury, a parte de uma emenda que vai ser destinado para a construção dessa quadra de 250 mil reais. Segundo o vereador Willis, a previsão é de que a emenda seja liberada nos próximos três meses. E assim que o valor chegar em São José dos Campos, as obras terão início. Legenda Adriana Zanotto